Carro, toda linha nacional e importada, a Auri tem facilidades como nenhuma outra empresa tem. Vê só! Hoje eu tô chegando com uma novidade bem bacana da Auri Autopeças pra você. É que no dia do seu aniversário, aqui você ganha presente. Quer ver só? Tá precisando trocar o óleo do seu carro? Chega pra cá, porque no dia do seu aniversário, você compra esse óleo aqui pela metade do preço. Aí você vai me dizer, ah, Karine, no dia do aniversário, eu não vou ter tempo de trocar o óleo do carro. Sem problema não, viu? Aqui na Auri Autopeças, você tem 10 dias pra fazer isso depois do seu aniversário. O presente vai estar valendo durante esses 10 dias. Tá precisando de outras peças, de outros serviços pro seu carro? Liga pra cá ou então manda o WhatsApp, onde você pode também pedir o orçamento de forma super rápida e prática. Pensou em peças, já sabe, né? Auri Autopeças. Viu só? Você que está completando o aniversário, já sabe onde comprar o seu presente. A Auri Autopeças fica na principal dos bancários. Tem um amplo estacionamento e um atendimento de primeira qualidade. Você também pode fazer o seu orçamento de forma bem prática, apenas mandando uma mensagem no WhatsApp. O número que está aparecendo aqui na tela é o 98803-3255. Ou você pode ligar no número que também está aparecendo aí na tela, que é o 3255-700. Facilidades assim, você só encontra em um só lugar. Pensou em peças? Pensou em Auri Autopeças? Agora a gente vai fazer uma pausa bem rápida.